Toyota apresenta Yaris O veículo mais aguardado do ano acaba de chegar Sucesso de vendas em mais de 120 países ao redor do mundo O Yaris, carro global da Toyota Chega ao Brasil para representar um novo momento na vida das pessoas Com design moderno e estiloso Amplo espaço interno e qualidade interior impressionante O Yaris desfila classe superior aos veículos de sua categoria Tanto o hatch quanto o sedã possuem linhas fluídas e dinâmicas Desde o para-choque dianteiro, passando pelas laterais até a traseira O resultado é a fusão entre elegância e sofisticação Na dianteira, os faróis de traços afilados Conectam-se com a grade frontal E formam o desenho harmônico com os vincos marcantes do para-choques Equipamento de série em todas as versões Os faróis de neblina realçam a frente marcante do veículo Nas laterais, as linhas de cintura elevadas mantêm a sintonia de todo o desenho Os retrovisores vêm com piscas integrados Ampliando a visibilidade e modernidade no visual do Yaris Nas versões XS e XLS, há rebatimento elétrico dos retrovisores Em todas as versões do Yaris, as rodas são de liga leve de 15 polegadas Na parte traseira, as lanternas compõem um visual harmônico com o conjunto óptico Invadindo o porta-malas Na versão XLS, as lanternas são de LED No porta-malas, a versão hatch oferece um espaço com 310 litros E o sedã, 473 litros No interior, as variações hatchback contam com acabamento em preto Que também reveste colunas e teto As configurações sedã se diferenciam pelo revestimento em cinza Diferenciação que visa entregar mais requinte e esportividade Com uma extensa lista de itens de conforto, conveniência, tecnologia e segurança O Yaris chega para se tornar referência em seu segmento A bordo, o motorista encontrará painel de instrumentos com computador de bordo em tela de 4.2 polegadas Em TFT de alta resolução Central multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque Rádio AM FM, MP3, entrada USB, Bluetooth e o novíssimo Toyota Play Plus Sistema que permite, entre outras funções, espelhamento de aplicativos Único compacto premium do mercado a disponibilizar teto solar elétrico de série na versão Top XLS O Yaris dá um passo a mais no quesito prazer ao dirigir e esportividade Na segurança, o Yaris conta com diversos itens como airbags e freios com sistema ABS de última geração Com distribuição eletrônica de frenagem EBD O modelo chega ao mercado com duas opções de motores 1.3 e 1.5 litro para a versão hatch e 1.5 litro para o sedã Ambos 16 válvulas Flex Fuel e equipados com a consagrada tecnologia de duplo comando de válvulas variável da Toyota Dual VVT-1 A transmissão pode ser manual de 6 velocidades ou CVT multi-drive Que simula até 7 marchas no modo sequencial Os preços do Toyota Yaris partem de R$ 59.590 para a versão hatch e R$ 63.990 para o sedã A transmissão pode ser manual de 6 velocidades ou válvulas variável da Toyota Yaris partem de R$ 64.990 para a versão hatch e R$ 64.990 para o sedã